Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. São mais de 1.700 vídeos e com certeza tem um vídeo para você. Vai lá no canal, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos e deixe seu like aí também para ajudar o canal a ganhar mais relevância e chegar a mais pessoas que precisam. E para você também que está procurando mixagem e masterização. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Aproveite a promoção por apenas R$ 50,00 o preço mais em conta da internet. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou? Então manda para cá. Você vai mandar sabe para onde? Para o e-mail que está bem aí na descrição do vídeo, entre em contato comigo, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com e lá você vai falar diretamente comigo. E para você também que está procurando o VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar. Ainda não foi no site do circuito ativo, está perdendo tempo, hein? Vai lá, faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui um produto bacanérrimo para a galera apaixonada embaixo, tá? É um produto da Audified, tá? Um VST baseado em produtos da Galen Kruger. Ou seja, para baixistas aqui é uma maravilha, né? Você que é apaixonado pela sonzeira da Galen Kruger, você vai gostar muito desse simulador aqui da Audified, tá? Que é muito bacana, eu já dei uma explorada nele aqui e tem muito recurso por baixo, muita coisa legal que dá para você tirar aquela sonzeira. O PJ sempre está trazendo aqui ferramentas bacanas para você melhorar cada vez mais o seu áudio, além de macetes, dicas, tudo, um pouquinho de tudo, na verdade, do mundo do áudio. E aqui no canal, para você que está chegando agora, você vai ter uma imensidão de conhecimento. É só você ter paciência e assistir nos vídeos, que com certeza você vai aprender muito aqui. Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho desse produto, tá? É o GK Amplification 3 Pro. Vamos conhecer um pouquinho dele aqui? Vamos lá então. Então, como eu falei, ele é baseado em amplificadores só da Galen Kruger, tá? Para quem é apaixonado aí no som da Galen Kruger, vai gostar muito desse tipo de amplificador. Vamos lá então. Vamos ouvir um pouquinho aqui o som? Eu vou soltar sem ele o baixo, eu estou com o baixo aqui embaixo e vou soltar com ele para você sentir só um pouquinho e já já a gente faz um tour. Vamos lá. Sentiu a sonzeira aí? Sentiu o peso que ele trouxe para o áudio? O baixo estava magrinho, né? Ficou gordinho. Ou seja, um VST maravilhoso que vai ajudar muito você, tá? Aí na hora de timbrar o seu baixo. Vamos conhecer um pouquinho dele? Vamos lá. Então, vamos passar por aqui primeiro pelo amplificadores, né? Pelos cabeçotes aqui e logo após ele vai para os gabinetes. Aqui nos cabeçotes você tem três tipos de cabeçote que você pode mudar aqui, ó. Bacana, né? Ele te dá três possibilidades aqui, você vai encontrar aquele que te agrada mais. Logo aqui você tem os gabinetes também, tá? Para você mudar aqui, ó, as caixas, né? Ó, bem bacana. Você pode explorar muita coisa aqui, legal. Você pode ir mudando aqui, ó, de acordo com o seu gosto, beleza? No outro lado aqui também, ó, você trabalha com dois lados aqui. Ou se você quiser trabalhar só com um, você desliga aqui, trabalha só com um. Aí fica a seu gosto, ao seu critério. Tranquilo? Bacanérrimo, né? Vamos lá, então. Ele tem uns controles aqui, ó, de horizontal, tá? Onde você mexe no microfone. Você tem um outro aqui vertical também para mexer no microfone. Você pode mexer por aqui também no microfone se você quiser. Distância do microfone, ó. Você tem a distância e também tem aquela voltinha do mic, né? Botar o mic meio de lado para ele não pegar tanta pancada do grave, ó. Bacana, né? Legal isso aqui, né? Uma funcionalidade muito boa ajuda bastante. Você tem um panorama e você tem também um volume. Tá? Desse lado aqui é a mesma coisa. Você pode desligar, usar só um. Você pode usar os dois, tá? Você pode usar o B também. Tem um A e tem um B. Bem bacana aqui. Logo aqui embaixo você tem um gate, tá? Você tem um compressor também que te ajuda muito a modelar. Você tem aqui a mudança dos microfones, que você pode escolher o microfone que te agradar mais a sonoridade, tá bom? Bem simplesinho de mexer. Bem fácil de chegar o som. Ó. Você pode mudar os microfones. E você tem aqui uma expansão muito grande de recursos para você gravar seu baixo e tirar o som que você está procurando para a sua mixagem. Bem legal, né? Porque tem o botão de saída também, o botão de entrada, que você pode cadenciar. E aqui você tem os presets, né? Você tem vários tipos de presets com drive, ó. Para slap. Você tem o clean também, ó. Bem bacana isso aqui, tá? Bem legal. E com certeza vai te agradar muito aí na hora de você gravar o seu baixo. Isso aqui para gravação também é muito bom. Para tratar depois. Aí você faz do jeito que você achar melhor. Vamos ouvir um pouquinho o som aqui. Eu vou mudar um pouco os presets aqui. Ó. Só nos presets aqui você consegue vários timbres bem legais que com certeza um desses aqui vai encaixar com a sua mixagem. Ou seja, mais um produto de qualidade aqui no Circuito Ativo. O André PJ sempre trazendo produtos bacanérrimos para você conhecer. E mais recursos ainda para que você chegue a um som de qualidade. Divulguem um canal para o seu amigo. A promoção está aí. Mixagem e Masterização. É só falar com o irmão aqui. Um abração. Até a próxima. Fui! Olá você! Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil. Mixagem e Masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo. Vai lá, não perca tempo.